Olá, eu sou a Priscila, pesquisadora de saúde e você acompanha o canal que dá dicas simples para que você seja saudável no corpo e na mente. O meu último vídeo eu falei sobre produtividade. Também passei um recado rápido sobre as pedras no caminho que nós nos encontramos. Hoje o meu tema também é sobre produtividade. Vou falar sobre os meus rituais da manhã. Eu acordo todos os dias, seja dia útil ou não, às 15 para 6 da manhã. E antes de eu descer da cama, eu agradeço por pelo menos 7 coisas, sejam elas coisas boas ou coisas ruins. As coisas boas me trazem alegria e as dificuldades também me trazem experiências ou me deixam mais forte. Depois disso, eu tomo um café da manhã preto, com pouco açúcar, uma tapioca, eu não costumo comer pão, e algumas frutas. Geralmente são duas. Ou uva e maçã, ou uva e banana. Duas frutas. Depois eu faço uma caminhada de 50 minutos a 1 hora. Enquanto eu caminho, também aproveito para rezar mais um pouquinho. Não costumo mexer no celular antes dessas três atividades, mas assim que eu chego no meu serviço, eu aproveito para escutar no celular algum vídeo motivacional ou um audiolivro. Para mim, é muito bom esse ritual, porque quando eu faço a primeira atividade, o meu cérebro já desperta. Então, eu nunca acordo com aquela preguiça ou com vontade de dormir mais um pouquinho. Lembrando que não tem nenhum ritual da manhã correto ou errado. Você pode escolher o que mais se adequar à sua realidade. Você pode fazer exercícios físicos, pode escrever num diário, você pode meditar ou optar por tomar um café da manhã fortificado. Seja qual for seu ritual, o importante é que seja regular. Assim, o seu cérebro já saberá que você está acordando, então isso lhe trará mais energia e deixará seu dia muito mais feliz. E você? Qual é o ritual da manhã que você usa? Comente abaixo qual é o seu ritual e por que você gosta dele. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, assine meu canal e ative o sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo!